Eu quando pego a viola e sinto roçar no peito Eu canto até de outro jeito, pra minha mágoa esquecer Eu tenho guardado nela um jeito e muito carinho Aquele teu retratinho que faz lembrar de você A viola sabe que o peito é onde o amor vai se unir Viola é feita de fim, mas ela tem coração Por isso todo caboclo que tem amor bem viola Este meu vinho consola a minha grande paixão Por tua causa acabou-tá, na hora que estou sozinho Eu faço a mão do meu vinho, faço o peito soluzado Olhando o teu retrato, eu canto minha canção É perto do coração, onde você sempre está Eu faço a mão do meu vinho, faço o peito soluzado Eu faço a mão do meu vinho, faço o peito soluzado